Onde quer que você se sente, fique de pé, ou o que quer que você toque, existe memória e transação acontecendo o tempo todo? Deve ser um processo consciente. Se for um processo compulsivo, então você pagará o preço por isso? Não é que isso seja pecado, aquilo seja pecado. A questão é, qual é a sua prioridade em sua vida? Sadhguru, como uma pessoa pode permanecer comprometida com alguém em um relacionamento? É natural amar alguém e ainda sentir atração sexual por outras pessoas? Qual deve ser a conduta adequada a se seguir ou como lidar com isso? Veja, existe integridade psicológica, existe integridade emocional, mas existe integridade biológica também. Integridade não significa moralidade. Integridade significa que você cria uma situação que funciona melhor para você. Então, quando dizemos integridade, suponha que eu diga que existe uma certa integridade em meu corpo, isso significa que ele é forte e resistente a muitas coisas, não é? Isso não significa que eu estou moralmente preso a algo. Então, estou falando sobre... Eu quero que você entenda a palavra integridade nesse contexto. Nós estamos falando sobre integridade em termos de força dessa vida. Então, se for isso, é verdade. Você se lembra de como era a sua tatatataravó dez gerações atrás? Você se lembra? Não. Mas o nariz dela está plantado bem no seu rosto? Sim ou não? O corpo se lembra, não é? O corpo se lembra de seus antepassados um milhão de anos atrás, sim ou não? Então, o que você está chamando de meu corpo é um amontoado de memória, não é? Sim. Memória ou não? Veja, do Nepal você veio agora para Shilong. Você come um monte dessa comida de Megalaya. Seus traços não vão mudar, porque seu corpo se lembra qual é a sua genética, não importa o quê. Ou você começa a comer, digamos, comida de vaca ou comida de cachorro. Seu corpo não vai ficar confuso e se tornar um cachorro ou uma vaca, porque tem memória evolutiva nisso. Faça o que quiser. Ele nunca se confunde, não é? Você começa a pensar de eu sou um cachorro e começa a latir como um. Ainda assim, o corpo não muda. Sim ou não? Mentalmente, você pode, mas o corpo tem uma memória tão profundamente enraizada. Portanto, todo esse corpo que você tem é essencialmente uma certa integridade de memória. Se ele perder essa integridade de memória, você verá que ele se tornará vulnerável a muitas coisas. Agora, a natureza do corpo é tal que qualquer coisa que você toque com um certo nível de envolvimento, ele irá absorver naturalmente essa memória. Não mentalmente, mas fisicamente irá absorver essa memória. Tradicionalmente, nessa cultura, chamamos isso de Runanabandha. Você já ouviu essa palavra? Runanabandha. O que isso significa é a memória física que você reúne. Porque as pessoas... Sabe, você verá isso com as pessoas. Digamos que em suas casas, eles vão e se sentam em um só lugar. Isso vai... Normalmente, as pessoas mais velhas que você vai ver, elas querem ir e se sentar no mesmo lugar. Elas não sentarão em outro lugar. Você já percebeu isso? Sim. Até o seu cachorro, ele vem, se ele quiser sentar aqui, ele vai cheirar isso, vai cheirar aquilo, vai cheirar aquilo. E depois de muito procurar, ele vai se instalar naquele lugar em particular. Da próxima vez que você corre atrás dele por algum lugar, ele vem, vai e se senta no mesmo lugar. Porque existe memória. Hoje, existe equipamento forense em que você está sentado aqui agora, você foi embora. Depois de dois, três, oito horas, se eles vierem, não com um cachorro. Um cachorro pode facilmente fazer isso, mas com um equipamento forense, viemos aqui e verificamos essa cadeira e sabemos que era você que estava sentado aqui, não outra pessoa. Portanto, tem memória. Onde quer que você se sente, fique de pé, o que quer que você toque, existe memória e transação acontecendo o tempo todo. Bem, você vem do Nepal, na Índia isso também está muito presente, no sul isso é muito forte lá, no norte talvez esteja enfraquecido. Nós, as pessoas nunca dão sal para outra pessoa, sabia disso? Aqui também? Se alguém te dá sal, você diz, por favor, deixe ali. Porque existem certos materiais que transmitem memória, muito mais do que outros, sal, sementes de gergelim, limões, dessa forma, se você der, pessoas tradicionais, elas dirão, deixe ali, eu pego. Porque eles não querem desenvolver Runanabandha com você. Agora, na Índia, se você vir uma geração de pessoas mais velhas, se você tentar apertar a mão delas, elas farão assim, porque não querem criar Runanabandha com você. Porque a ideia é manter a integridade da memória do seu corpo de tal forma que ele não se torne vulnerável a outras coisas, que você se torne uma vida muito íntegra. Se você quer se cultivar para ser uma certa possibilidade, então você precisa manter a integridade da memória. Isso é o que Runanabandha significa. Você mantém sua memória física ao mínimo. Uma interação sexual é algo onde uma grande quantidade de memória é levada de um para o outro. Portanto, sempre, não nessa sociedade, em qualquer outro lugar, desde sempre as pessoas viram, a vantagem de manter essa memória ao mínimo. Se você tornar essa memória muito complexa, você verá que ficar tranquilo se tornará muito difícil depois de algum tempo. Haverá prazer, mas não haverá alegria em sua vida. Você pode observar as pessoas. Não sigo o que estou dizendo. Você pode observar as pessoas. Elas terão prazer, elas vão rir o tempo todo, mas você olha para elas. Não existe alegria nelas. Não existe tranquilidade. Porque a tranquilidade vai embora com memória excessiva. Isso não é só com a sexualidade. Tem muitas outras coisas que você faz assim. Agora, você vê isso muito nas sociedades ocidentais. Aonde quer que eu vá, especialmente na América, as pessoas veem, Sadguru, onde está meu abraço? Eu digo, deve estar com você. Por que está comigo? Não é como em um determinado momento, quando você se sente próximo de alguém, você o abraça. É como se o tempo todo você tivesse que tocar as pessoas. Por que os psiquiatras de hoje estão analisando essas coisas e dizendo que é porque eles não foram suficientemente tocados por suas mães e pais desde cedo? Quando eles crescem, desejam desesperadamente tocar alguém o tempo todo? Todas essas coisas têm um sério impacto na vida de uma pessoa. Quanto contato físico quando a criança nasce. Isso determinará quanto contato físico eles desejarão mais tarde. E a memória daquilo que um bebê adquire da mãe naquele momento, porque até que uma criança chegue aos 4 anos e meio de idade, de muitas formas, em termos de energia, não é uma vida separada. Ela ainda está ligada ao corpo da mãe. Na verdade, se as pessoas forem pela natureza até então, elas devem estar bebendo leite materno e conectadas. Até 4 anos e meio, é assim que era o natural. Portanto, a energia não amadurece. Nessa altura, quanto mais e mais memória você pegar da mãe, é melhor e melhor para fortalecer este. Mas uma vez que a criança começa a sair e se torna um indivíduo, a vida está se organizando, as pessoas vêm a mim e dizem, Sadguru, você pode abençoar minha filha, você pode abençoar meu filho. A primeira coisa que pergunto é, quantos anos? Se eles disserem 15, 16, 18, tudo bem. Se eles tiverem mais de 21, eu digo não. Porque eu te abençoando, a bênção não irá para o seu filho. Você ainda pode pensar emocionalmente, esse é meu filho, mas no que diz respeito à vida, ela se tornou totalmente separada. Geralmente, o curso da vida é considerado como aproximadamente 84 anos ou 1.008 ciclos da Lua. Os ciclos da Lua e nosso corpo estão muito diretamente conectados. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua, nós nascemos. Do contrário, nós não nasceríamos, não é? Portanto, uma vida plena é considerada 1.008 ciclos da Lua, o que será aproximadamente considerado como 83 ou 84 anos. Então, se alguém cruzar os 84 anos, isso é considerado uma vida plena. Nisso, o primeiro 1 quarto é o único momento em que se está conectado à parentalidade. Depois disso, a criança deve se mover, porque em termos de energia, você não pode mais conectar essas duas vidas. Então, é aí que o desejo, se você não criou integridade suficiente dentro de você, o desejo por outro corpo se multiplica. mesmo que a fase hormonal possa ser mais alta entre 15 e 20 anos, o desejo de se unir e se relacionar com alguém aumenta depois dos 21 anos de idade, porque, sem saber, você é como o satélite que se desligou da mãe principal. Você sai da placa mãe. Agora, você deseja se conectar a algo a menos que você encontre alguma integridade. É por isso que, entre os 12 e os 18 anos, a pessoa deve praticar muito sadhana para fortalecer o corpo, para que você não se una desesperadamente a algo ou a alguém. Você deve, conscientemente, se você deseja ter um parceiro, isso deve ser um processo consciente. Se for um processo compulsivo, então você pagará o preço por isso. Isso não é uma questão de moralidade. Não é que isso seja pecado, aquilo seja pecado. A questão é qual é a sua prioridade em sua vida. Se sua prioridade é fazer com que esta vida se eleve a uma possibilidade maior, então você deve estar consciente. Se você quiser, de alguma forma, viver e partir, está tudo bem. Obrigada, Sadhguru. Sinto muito se desencorajei. Você apenas respondeu a minha pergunta, Sadhguru. Muito obrigada por isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seria e Legendas por Quintena Coelho